Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Verô Kramer, esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 10 de maio, são 19 horas, portanto, se você estiver vendo depois, é porque vai estar vendo a live gravada. Estou vendo que já tem gente por aqui, vamos deixando o like, todo mundo que for chegando por aí. Como vocês estão, gente? Gente, quero saber quem já está no nosso grupo novo lá no Telegram. Isabel, boa noite. A Isabel eu sei que está, porque hoje eu conversei com ela por lá. E boa noite para quem está entrando. Quem não está lá no nosso grupo no Telegram, gente, eu vou colocar o endereço do canal aqui, e pelo canal você pode entrar no grupo, tá? É só colocar conversar lá, nem precisa conversar. Mas você colocando, você consegue participar. O grupo agora, por exemplo, está silenciado. Não é sempre que ele está, que dá para falar, né? Mas aí a gente vai, quando eu conseguir estar junto ali, eu vou sempre deixar para a gente poder conversar sobre as coisas aí do Além da Rua Ateliê, do que eu ensino. Boa noite para todo mundo que está entrando, L, da Lídia. E eu estou perguntando aqui para o pessoal, quem já está no nosso grupo no Telegram, um grupo novo que eu criei, atrelado ao canal do Além da Rua Ateliê. Até foi lá que eu falei da live hoje, eu fiz uma votação para ver os horários que o pessoal mais preferia de lives, né? Eu tive que dar uma mudada. Essa semana vai ser segunda e quinta, sete da noite, tá, gente? Hoje a gente vai começar a fazer uma gaveta, vai ser muito legal. A Renata está no grupo, a Anabela está no grupo, a Isabel está no grupo. Gente, hoje a gente tem uma pessoinha aqui. Olha só quem está aqui. Olha ali, deitadinha. Ai, gente, é minha hóspede. Não é minha não, tá? Ó, gente, eu vou deixar de novo o link. Esse grupo é bem legal, não vai estar sempre aberto para conversação, só quando eu puder estar ali administrando e tudo, tá? E vai ser muito legal. Até hoje teve uma moça que perguntou uma dúvida, a Isabel falou que ainda não tinha decidido o desafio. Boa noite para todo mundo que está entrando. E vocês viram a pessoinha, gente, que está aqui? Olha só, essa aqui é a Fridoca. É a Frida. Eu estou de babá e ela é muito fofa, gente, mas não é minha não. Eu não quis mais pegar cachorro depois que a minha morreu, né? Então, eu cuido dos cachorros dos outros. Boa noite, Anabela. Boa noite, Rosana. Boa noite, Alexandre. E assim, gente, eu sempre aviso das lives, tá, 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 de tudo que está acontecendo no Telegram e no Instagram. Ontem, por exemplo, eu postei no meu blog uns móveis que eu fiz para uma cliente com uma pátina marrom. Aí eu coloquei o link no Telegram e no Instagram, nos stories. Então, assim, né, gente? Vocês têm que ficar de olho. E não adianta entrar no Telegram e depois nunca mais ir lá ver. Porque eu vejo que muita gente entra e nunca mais entra. Aí aparece lá a pessoa. Visto há mais de um ano. Então, vocês têm que dar uma olhada, né? Eu estou falando alto. Estou empolgada que hoje é segunda-feira, gente. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Linda. E hoje eu estou vendo que está entrando bastante gente. Acho que é porque a gaveta, né? Assim, gente, a gente vai começar a falar do nosso desafio. Como a gente sabe que é fórmica, eu vou mostrar aqui a minha gaveta de fórmica para você entender, tá bom, Hélida? Eu já vou mostrar. A Frida é muito fofa, gente. Ela é tão educada que é impressionante. Ela já veio educadinha, então nem sofri com ela aqui. Eu nunca sofro com cachorro. Eu amo cachorro, né? Boa noite, Alice. A Eliane falou que já entrou no grupo. É, você entra no canal e do canal dá para colocar, acho que é conversar, não é, Eliane? Alguma coisa assim. Aí você entra no grupo, tá? Coloquei de novo o endereço aqui, t.me barra além da Rua Ateliê, que é o canal e o grupo é atrelado ao canal. Boa noite, Maria José. Também estou te esperando lá no grupo do Telegram, viu, Maria José? E assim, gente, eu resolvi criar esse desafio para eu me desafiar e para vocês se desafiarem. Não sei se vai ser todo mundo que vai participar. O que eu vou fazer hoje aqui, você não precisa participar do desafio para isso, que eu vou ensinar a pintar fórmica, vou ensinar a tratar uma gaveta de um jeito muito bacana. Obrigada aí pelo carinho, viu? Gente, então assim, a gente vai começar o nosso desafio. Quem for participar do desafio, amanhã eu vou abrir o canal, não sei se amanhã eu vou conseguir abrir o grupo, porque amanhã eu vou ter um monte de coisa, mas eu vou abrir um horário ali, mais no final da tarde, para vocês falarem o que vocês se desafiaram. E se vocês estiverem fazendo, vocês podem colocar com a hashtag desafio da Verô Craêmer lá no Instagram. Tá, gente? Conforme vocês forem fazendo o desafio de vocês. É tudo junto, desafio da Verô Craêmer e o meu Instagram é arroba Verô Craêmer. E assim, não sei, tem alguém aqui que caiu de paraquedas? Sempre depois tem alguém que assiste que fala caiu de paraquedas no canal. Aqui está todo mundo sempre aqui, eu estou vendo os nomes novos, Rogéria, Márcia, boa noite, e eu queria, eu queria saber se tem gente nova, se você é novo aqui no canal, você já se inscreve, se você quer ver vídeos exclusivos, alguns vídeos exclusivos, torna-se membro do canal e a gente vai falar porque essa pintura da fórmica também dá para fazer em laminados, sabe aqueles móveis que tem aquela madeira que na verdade é um plástico que imita a madeira? Também dá para fazer essa pintura, é muito bacana, boa noite, Nisse. Então, eu quero ver vocês lá no Telegram, no nosso grupo, para a gente poder conversar, para a gente poder falar sobre esse desafio e a Isabel está falando para vocês não esquecerem do like. Então, gente, já dei alguns recadinhos, Telegram, Instagram, para quem tem interesse nos meus cursos, também vou deixar o link aqui, meus cursos online estão super bacanas, também tem grupos exclusivos no Telegram, tem uma assistência minha muito bacana, passei aqui agora, cursos.alendarruatelier.com.br barra portal, tá? E agora, se vocês tiverem interesse, não conseguirem pegar algum link, me manda mensagem depois no Instagram, é arroba verocraemer ou entre no Telegram, né, gente? Que aí vocês vão curtir, a gente vai ter um contato bem pertinho lá no Telegram, 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 cada um fala de um jeito. Olha só, gente, eu estava pensando, então, no meu desafio, eu só quero perguntar para vocês, quem aqui vai participar do desafio? É, qualquer atividade que você fizer que tem a ver com as coisas que eu ensino, tá, Rosemary? Então, eu nunca pintei um móvel, eu quero pintar, eu quero pintar o armário da minha cozinha, estou com medo, eu quero fazer uma parede com pintura orgânica, o Tiago ainda não deve estar aqui, mas ele quer fazer. Eu quero pintar, eu quero fazer um tampo de mosaico, eu quero usar chalk paint para pintar, sei lá o que, um piso, né? Então, a gente vai, a pessoa vai se desafiar. Eu sempre me desafio nas minhas atividades, né? E eu quero que vocês tenham essa, 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 como que eu posso dizer? Essa coisa também, essa vontade de se desafiar, de perder o medo de se jogar, né? Tem muita gente que cai no meu vídeo de paraquedas, cai no meu vídeo da Serra Tico-Tico e fala, ai, obrigada, eu estava com medo de usar a minha e agora eu vou tomar coragem, você me deu coragem. Eu também tive medo já de usar a Serra Tico-Tico, hoje eu não tenho mais, mas eu tenho medo de outras coisas. O dia que eu fui fazer um piso de cimento, eu quase morri de medo, né? Então, é isso, a Anabella vai fazer as gavetas com pintura orgânica, eu também vou fazer uma gaveta com pintura orgânica, mas eu peguei uma difórmica. O desafio para mim é pintar uma coisa maior, por exemplo, essas telinhas aqui, eu pintei e ensinei, aqui, está tudo aqui em live no canal, eu pintei vazinhos, já pintei um faqueiro lindo, olha lá, a Maria José vai fazer um mosaico de vidro e de espelho, não é, Maria José? e então, é o desafio dela. E sempre, gente, que vocês fizerem, vocês postem com desafio da Verôcra Emer. Deixa eu mostrar aqui a minha última pintura orgânica, não sei se todo mundo que está aqui viu, mas tem vídeo aqui no canal, tá? De todas as pinturas. Vânia, então, vai pensando, não precisa decidir hoje, olha só, gente, que maravilhoso que ficou o faqueiro, né, com a pintura orgânica e, e assim, eu me desafiei agora a fazer a gaveta, deixa eu pegar aqui a gaveta para vocês, que eu vou mostrar ela aqui por inteiro, olha, gente, essa gaveta estava guardada aqui, eu nem sei aonde que eu peguei ela, porque já faz tempo, tá bom? E ela está, ela é fórmica, né, que é uma coisa bem, tipo assim, você poderia desistir por ser fórmica, mas eu vou te falar, não desista, porque eu vou te ensinar a pintar fórmica. Então, se você que está aí assistindo, quiser fazer o seu desafio, é, ai, eu quero fazer um, pintar um armário da cozinha que é de fórmica, então, você vai aprender a pintar hoje a fórmica, tá? E, olha lá, a Eliane está querendo comprar uma mesa para fazer pátina, vai ser seu desafio, Eliane? Porque eu quero que vocês se desafiem, sem ter medo, claro que vai dar um pouquinho de medo, mas, é, olha, um mosaico na bandeja com CD, e a gente vai falar bastante sobre as dúvidas lá no nosso canal no Telegram, Telegram, e também aqui nas lives, é lógico, né? Então, por exemplo, na quinta-feira, se vocês forem começar a fazer essa semana, eu vou começar agora, aí na quinta, você tiver alguma dúvida do seu desafio, você vai falar, Verô, eu estou com tal tipo de dúvida, o que eu faço? Mas, quem estiver lá no Telegram vai poder falar por lá, não precisa esperar até a hora da live, agora está ao vivo mesmo, viu, Sara Vieira? É porque tem gente que às vezes fica escrevendo e não está ao vivo, está ao vivo sim, tá? hoje é dia 10 de maio, agora são sete e onze e a gente vai começar essa gaveta. Boa noite, Celi, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Eu vou, eu vou ter que fazer uma coisa muito louca aqui, vou ter que abaixar a câmera, tá? Boa noite, Cristóvani, meu companheiro de Energia FM, eles nunca chamaram a gente para uma entrevista, né menino? E eu nunca mais te encontrei, mas eu não estou, eu estou ouvindo a rádio todo dia, mas eu não, não fico aqui no YouTube na hora da rádio. De que cômoda, Sebastiana, você fala? De página de cômodas. Você está falando da Ju Amora, da moça que pinta umas coisas com pintura orgânica? É isso, Sebastiana? Cristóvani, a gente está aqui falando sobre um desafio, vai ser o desafio da Verocramer, cada pessoa vai se desafiar a fazer uma arte baseada no que eu faço. O Telegram, eu vou deixar aqui para vocês de novo. Aí assim, gente, o link que eu estou passando é do canal, tá? Lá, quando vocês entrarem, tem participar, conversar, clica lá que aí você está automaticamente no grupo, tá? E o grupo é para conversar de coisas relacionadas ao ateliê, as nossas coisas que a gente está fazendo, que eu ensino, é para isso o grupo. Ele vai ficar silenciado e eu vou desilenciar quando eu puder estar lá conversando com vocês e a gente podendo falar. Mesmo que fique assim o dia todo, vamos dizer, né? Porque não é toda hora que a gente entra. Mas estejam presentes, participem. Mesmo que não esteja conversando, entra para ver se tem novidade. Ah, das que eu usei batida de pedra, Sebastiana, eu não vou conseguir pegar agora, mas eu vou te sugerir que você entre em vídeos e vá descendo. Mas assim, eu só tenho o vídeo que eu falei se eu usei batida de pedra, goma laca, tá, tá, tá. Eu não tenho daquela pátina, daquelas cômodas, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá, então. Então, tá, Sara, ai, que bom, obrigada, que bom que você gostou do canal. Já se inscreve aqui. Olha, gente, vamos começar essa gaveta? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu queria falar um pouco do meu processo criativo, porque eu fiquei pensando, gente, o que eu faço no desafio? Eu não quero fazer a parede agora, ainda não me sinto segura e também acho que para uma live é complicado. eu não sei como eu lembrei dessa gaveta, porque ela estava no armário, lá em cima, lá no fundo, mas eu lembrei dela, sabe? E aí, eu peguei, só que assim, a gaveta tem trilho, tá vendo? Boa noite, Elisabete, Bete querida, né, minha aluna, membro do canal, eu vou primeiro, gente? O que a gente faz quando a gente pega uma peça dessa? Primeiro a gente vai ver se não tem cupim, não tem nada disso, obrigada, Manoel, boa noite, essa aqui não tem nada disso, ela está uma gaveta ótima, só está, claro, usada, tem sujeira, eu até dei uma limpada, mas eu deixei um pouco assim para a gente fazer aqui, tá? E aí, gente, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as partes que a gente não vai mais querer, se ela tivesse puxadores ainda, eu tiraria os puxadores, aqui já não tem mais, e aqui eu vou tirar esses trilhos, como que eu vou tirar? Se vocês olharem bem, boa noite para todo mundo que está entrando Marlove, olha só, vocês estão vendo, são parafusos simples, parafuso com chave de fenda estrela, eu vou, eu tenho a chave de fenda aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal que é a Bosch Go, isso aqui não é propaganda, tá gente, eu tenho parceria com a Bosch, isso aqui é uma maravilha para desparafusar e parafusar coisinhas, ela vem com um monte de bits e aí eu vou colocar o de tirar os parafusos, vamos ver se vai dar, porque às vezes o parafuso está muito entortado lá para dentro, vocês estão conseguindo ver direitinho, gente, deixa eu descer mais um pouquinho, está dando para ver? Eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer, esses parafusos eu não vou mexer porque são os que ligam com essa parte aqui, tanto que eu não vou desmontar a gaveta, tá? Olha, eu vou fazer isso aqui, é só você apertar que ela funciona, entendeu? Ela é a bateria, é muito legal essa ferramenta aqui, para quem está pensando em comprar alguma coisa, eu gosto muito dela, e esses parafusos estão hiper bons, dá para eu aproveitar, olha só, gente, saiu o trilho, tá? Esse trilho aqui, eu acho que eu vou guardar, porque ele está bom e às vezes a gente pode usar para alguma coisa. Então, vocês estão vendo que ela ficou lisinha aqui, está com um pouco de sujeira, isso aqui a gente já vai tratar. Aí, a gente vem do lado de cá e faz a mesma coisa, ainda bem que deu certo, porque eu não tinha testado antes. Tem algumas vezes que você vai pegar uma gaveta velha, que o parafuso emperrou, tem que arrancar meio que na força, sabe? Aí, o que a gente vai fazer? Olha lá, gente, esses parafusos estão maravilhosos. As pessoas, às vezes, elas desmontam umas coisas que ainda estão boas, e a gente pega. Está vendo? Boa noite, quem chegou? A Maristela, Mari, olha só. Está vendo, gente? Então, eu vou guardar isso aqui, vou guardar os parafusos, que são muito úteis, eu sou a rainha, a louca do parafuso, sou eu, tá, gente? E aí, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui é dar uma lixada, vocês estão vendo aqui, por exemplo, um pouco da fórmica, saiu, porque a gaveta bateu, mas isso aqui é normal, né, gente? Boa noite, Débora, boa noite, Vivian, todo mundo que está chegando aí, está vendo aqui, por exemplo, não tem fórmica, porque isso aqui era o fundo, era a parte que ficava lá para dentro, né? Boa noite, todo mundo que está chegando aí, viu, gente? Vocês são demais. Aqui é madeira, não, né, um compensado, e ela é muito bem feita, cheia de parafusos, mas eu não vou tirar mais nada. Por exemplo, teve um móvel que eu fui pintar para o meu curso de pintura em móveis online, que eu tirei essa parte da frente para poder pintar, porque ela ia ser diferente daqui. Então, eu tirei esses parafusos aqui, está vendo que parafusam essa parte da frente. Aqui eu não vou fazer isso porque eu vou pintar tudo de uma cor só, eu acho, tá? Eu não preciso tirar. Então, gente, a gente tem que aprender a destrinchar um móvel, tá? A gente tem que... Obrigada, gente, deixem seu like, tem muito mais gente que like, cara. Boa noite, Cida, todo mundo que está chegando, aí, CID. Então, eu não sei quem aí destrincha móveis, mas a gente não precisa ter medo. E se alguma coisa estiver emperrada, você pega um formão, que é aquela ferramenta assim, mais ou menos, né? Só que é reto aqui, e vai cutucando até arrancar as coisas. Gente, janela de madeira de demolição, a gente tem que arrancar os negócios na marra, às vezes, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou lixar. Na verdade, isso aqui, o que a gente for lixar, não vai tirar essa fórmica, tá? Sara, muito obrigada, vai ser muito legal você se tornar membro do canal, porque isso valoriza muito o meu trabalho. E os membros têm vídeos exclusivos. Olha só, gente, a fórmica, todo mundo sabe o que é fórmica, vocês conseguiram, quem foi a ID que falou? Não, foi outro nome. A moça que falou que não sabia ver quando era fórmica, ela é uma folha muito fininha, tá? E, e assim, isso aqui, esse tipo de pintura que eu vou ensinar, dá para você pintar aqueles laminados, sabe aqueles móveis que são só revestidos também? Com laminado, que não é madeira, mas imita madeira. Eu pintei os meus armários da cozinha assim, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, mas é o vídeo um dos mais vistos do canal, como pintar fórmica, é que aqui eu vou ensinar umas coisinhas um pouco diferentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lixada, muito de leve, gente, que é mais para tirar sujeira, que nem aqui, tem algum tipo de colinha, alguma coisa, para tirar essas coisinhas, para a gente não pintar e ficar umas rebarbas, tá? Então, é isso aqui, ó. Porque isso aqui, na verdade, não vai deixar isso aqui poroso, nem que a gente queira. Você pode cacar uma lixa grossa, grossa aqui, não vai adiantar, tá? Então, é mais para tirar alguma cola, alguma coisa assim, tá? É, a pintura, a pintura dos armários foi uma odisseia mesmo, né? Ó, gente, enquanto é o lixo, se vocês quiserem me perguntando coisa, pode perguntar, tá? E nesses furinhos aqui, depois eu vou passar massa corrida, tá? Eu não vou deixar eles marcados. Boa noite para quem está chegando, vamos então lixar. Gente, eu sei que esse barulho da lixa deve ser meio ó, né? então, mas essa pintura dá para você pintar laminado, fórmica, eu estou usando uma lixa sem, que é uma lixa que não é muito grossa, tá? Para pintar, para lixar isso aqui. Aqui dentro, que ela tem uns durex. É, aqui dentro a pintura já é meio mais assim, simplesinha, né? A tinta que eu vou usar, eu já vou falar, tá? A gente está indo por partes aqui. só estou usando uma lixadinha de leve, ó, quem sabe faz ao vivo, né? E realmente eu quero que vocês acompanhem o meu processo, porque, para vocês conseguirem fazer em casa, sabe? Eu não queria um passo a passo acelerado. aqui a gente vai dar uma lixada de leve, porque eu vou pintar a gaveta inteira, tá, gente? Manoel, eu, você quer comprar o curso de mosaico? É isso? Eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo, gente, se vocês quiserem falar do desafio de vocês, podem ir falando, Olha só, gente, agora, eu vou passar um paninho, tá? Que eu vou pegar, porque foi a única coisa que eu acho que eu esqueci. Pera aí. A teacher pensou em tudo, menos no pano. Olha, o Manoel, se ele... Manoel, eu tenho um curso de mosaico online que está no meu portal de cursos. Eu vou deixar o link aqui para você, tá? Pera aí, deixa eu pegar o link. Vou deixar aqui para você, vai subir na tela, tá? Fiz isso em um gaveteiro de escritório bege, refiz as gavetas, pintei de branco. Legal. No meu curso tem a pátina sim, Sebastiana. Olha, gente, estou passando um pano só para tirar o pó. Aqui eu não vou nem lixar, porque não precisa, ele está na madeira até seca, seca, crua, virgem. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a coisa que eu mais gosto de usar, eu já testei vários produtos, tá, gente? E qual foi o produto que eu mais gostei, que sela essa fórmica e permite que a camada de tinta fixe? A goma laca, tá? A goma laca, a gente vai falar sobre outras possibilidades, muito obrigada, Odete. Gente, deixa o like aí, hein? A goma laca que eu uso, eu estou usando True Colors, mas tem outras marcas, tem Acrilex, tem Gato Preto, ela só tem que ser a base de álcool, tá, gente? Porque a goma laca, a base de água, não dá o mesmo efeito. Essa goma laca é maravilhosa. Maria José, na verdade, eu meio que vi essa peça pronta, com uma cor que eu vou falar para vocês, mas não foi, porque eu vou fazer ela para vender, então não pensei em nada para mim, tá? Olha só, está dando para enxergar, né, gente? Olha, eu vou colocar a goma laca, ela rende para caramba, tá? Vou colocar no recipiente aqui, ela não é a base d'água, é a base de álcool, de álcool, o solvente dela é um álcool absoluto, que, na verdade, eu nem tenho aqui, mas eu vou usar o álcool 70% para limpar, vamos ver se vai dar certo depois. Olha, gente, eu vou passar, é uma camada fina, você estica bem, e não fica passando muito onde você já passou, por quê? Porque se você ficar passando onde você já passou, você vai arrancar a camada que está aderindo, tá? Então, ó, é isso aqui que eu vou fazer, ok? Passei, passei, eu não sei se vocês estão, ó, dá para enxergar quando a luz, está vendo que está, é, refletindo a luz? Isso aqui seca bem rápido, a gente vai passar uma camada só, tá, gente? Eu passei bem passado, estou vendo todos os lugares para ver se eu apliquei em tudo, e está tudo certinho, tá? Então, a gente vai fazer isso na gaveta toda. e eu fiz isso, olha só, para vocês entenderem, eu fiz isso nos meus armários da cozinha, e esse fio aqui é do pano, eu fiz isso nos meus armários da cozinha, fiz com pincel, porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar, verou, não vai ficar a marca do pincel? Não ficou marca de pincel. E eu não passo com rolinho, porque eu acho que o rolinho vai começar até a se desfazer, por ela não ser a base d'água, ou tem que usar um rolinho especial, aí eu não confio, prefiro passar com pincel. Aí, gente, a gente vai passar em todos os cantinhos, tá? Olha aqui, ó, onde eu estou passando, estou passando na parte preta, né, que também é fórmica, eu só não vou passar onde é madeira, tá, gente? Agora, eu vou fazer um malabarismo aqui, peraí, já sei, vou fazer esse lado aqui com vocês, depois já vai secando outro, eu faço outro, mas aí eu vou fazendo dentro. E olha, gente, eu não sei, alguém já fez essa técnica aqui da goma laca? Eu recebo muita gente que me manda coisa, mas não sei se tem alguém aqui nesta live, que já usou a goma laca para pintar fórmica e laminados. Gente, a goma laca rende muito. Ó, já estou fazendo aqui, deixa eu mostrar para vocês, e aqui. E agora, a gente vai fazendo a parte de dentro, tá? aqui ela já está secando, mas eu ainda não vou colocar o dedo. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Verou essas laterais, tem todas porque são boas e dá para utilizar. Sim, essa aqui está muito boa, viu? Você usou e você gostou, Ale? Olha, gente, eu já fiz muita coisa com essa técnica, eu vou contar para vocês outras coisas. Deixa eu... Ó, vocês estão enxergando, né? Vou pintar ela por dentro. Eu pintei uma vez, teve... Há pouco tempo, um moço me trouxe uma mesa que era um pé torneado, sabe? Gordinho assim, que faz aqueles... Aquelas voltinhas. Gente, eu lixava aquele negócio, sabe aquele verniz laqueado que não sai nem que você queira? Me deu até um certo desespero, porque ele queria aquilo branco. Eu falei, meu, se eu não conseguir tirar o verniz, o branco não vai fixar. Aí, eu lembrei da santa goma laca e passei a goma laca. Gente do céu, a tinta fixou e não amarelou. Porque vocês sabem que eu também uso para não amarelar o branco, né? Não gostei, não. Prefiro pintar direto ou fazer um fundo antes. Você não gostou, Alê? Uso goma laca para acabamento em MDF e gesso. Sim. Usei quando foi numa madeira crua. Entendi. É, eu gosto da goma laca para esse tipo de coisa aqui. Agora, eu estou tirando o excesso, porque às vezes a gente pinta de um lado, fica o excesso do outro. Então, a gente tem que ir tirando. Então, gente, eu pintei esse pé dessa mesa e ficou muito bacana. Deixa eu subir aqui para conversar com vocês. Então, eu queria saber quem mais usou a goma laca, quem não usou. E eu vou tentar pintar enquanto eu falo com vocês, para vocês enxergarem bem. É, eu fiz um vídeo aqui, gente, deixa eu até mostrar. Ai, obrigada, Eliane. Ó, gente, tem um superchat que vocês podem, é, vocês podem mandar um dinheirinho. Obrigada, viu, Eliane? Muito gentil da sua parte. Muito gentil mesmo. Vocês não sabem como isso para um youtuber é importante, porque a gente ganha dinheiro basicamente com as propagandas do Google, né? E não está dando muito. Então, olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês. essa banqueta, vocês estão vendo que ela está branca, branca? Aí eu fiz a parte na Provençal. Eu não sei quem assistiu esse vídeo aqui. Ele tem menos de um ano, né? E, obrigada, Eliane. Agora eu sei quem é, Eliane Zucarato. Sempre comenta e você está lá no Telegram, né? Então, aí eu pintei, porque isso aqui eu queria branco, branco, branco. E se eu pintasse direto, eu lixei a madeira, ficou boa. Se eu pintasse de branco direto, ela ia ficar super amarelada. Aí o que eu fiz? Eu passei uma camada de goma laca. Olha lá, um monte de gente assistiu, coração casmão para vocês, gente. E ela ficou branca, branca, não amarelou nem a pau. Passei uma de mão de goma laca, aí passei umas de mãos aí de branco e depois eu passei a resina para proteger. Ô, gente, obrigada, vocês são muito gentis. Assim, eu até vou ficar emocionada aqui, viu, vocês mandando um dinheirinho aí no superchat. Muito obrigada, tá? E quem quiser se tornar membro do canal também me ajuda muito. Asa de barata, eu lembro disso porque eu já usei, mas eu não vi o que a outra pessoa falou. Posso passar sobre cola de madeira? Manuel, eu não sei. eu aconselho que você faça um teste numa área pequena, mas eu acho que pode, mas faz um teste porque vai que não dá certo, né? Então, assim, gente, vamos continuar pintando aqui? Olha, essa aqui está praticamente seca, essa primeira parte que eu fiz. Não está 100%, então vamos esperar um pouquinho. agora eu tenho que pintar dentro, mas aqui, ah, meu Deus do céu, verusca? Espera aí, gente, vamos fazer assim, deixa eu virar. Eu pensei que fórmica e laminado fosse uma coisa só. Na verdade, o laminado pode ser de fórmica, sim. Agora, se é uma coisa só, gente, será que é uma coisa só? Vamos ver aí quem entende. Às vezes, eu não entendo de tudo, né? Olha só, gente, vou passar aqui, vocês estão vendo, né? Enquanto a gente conversa. Então, assim, pensa que eu quebrei minha cabeça porque eu vivia pintando madeira que amarelava o dia que eu descobri isso aqui. Asa de barata, verniz, laca e álcool. É para quê isso mesmo, Wagner? É para... Olha, gente, eu vou fazer já tudo, tá? Então, eu quero falar sobre as outras possibilidades que a gente tem para pintar a fórmica, tá? É muito legal essa asa de barata. Eu aprendi a fazer com moldureiro, porque eu sei fazer moldura, tá, gente? Boa noite, Ana Leide, Verônica, a fórmica tem brilho e é lisinha. Sim, mas o laminado também é. É que eu acho que a fórmica... Ah, eu não sei, mas eu sei que os dois... Ai, pus a mão aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Mesmo que faça um pouco de meleca, vai fazendo. E assim, gente, eu não estou usando máscara porque eu estou aqui falando com vocês, né? Mas o ideal é usar uma máscara, tá? Para poder fazer esses trabalhos. Deixa eu... Vamos falar um pouco enquanto isso aqui seca sobre as outras possibilidades de pintura. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ninguém merece mesmo ter esse trabalho todo e no final amarelar, né, Ale? Igual alguma laca, só que amarelada e você faz em casa. Muito bom, gente. Me mandem essa receita para eu fazer no canal. Laminado é o nome dado a todo sistema que recobre outra superfície. Ah, entendi. Então, a fórmica é um laminado, né, Wagner? Asa de barata é só misturar com álcool e vir um verniz, aí eu já não sei, vocês vão conversando. Então, gente, eu usei para pintar essa fórmica a goma laca e aí a gente vai vir para a tinta, né? Existem outras possibilidades. Eu nunca pintei fórmica ou laminado, obrigada, viu, Wagner? Muito obrigada, com chalk paint, mas com batida de pedra. Eu sei que dá certo, porque eu já pintei uma cômoda, que inclusive está aqui e eu vou mostrar para vocês. A única coisa que eu acho que eu errei e que aí eu fiquei um pouco preocupada de descascar foi que eu passei uma demãozinha de batida de pedra e eu devia ter passado umas duas, tá? Asa de barata é goma laca também, goma laca indiana, obrigada. Gente, eu tinha esquecido, muito obrigada, tá? Ana Leide, a gente já fala sobre isso, tá? Sobre a hashtag. Assim, eu vou mostrar a cômoda para vocês, que eu pintei aqui. Isola madeira e pode pintar. Ah, muito legal essa goma laca caseira. Manda receita para mim, gente, por favor, lá no Instagram. Olha só, essa cômoda aqui, vocês estão vendo? Ela é super bonita, até passei uma resina base dissolvente para proteger. Ela ficou parecendo meio laqueada, assim, tá vendo? ela é bem brilhante, não sei se dá para vocês verem, mas eu usei, ela é tipo, ela era laqueada, tá? Uma laca branca, estava bem velha, amarelada já, e eu usei a batida de pedra, só que eu apliquei uma demão muito fininha nela. Eu devia ter aplicado duas demãos um pouco mais grossas, então, eu acho que dá para pintar assim, a fórmica com a batida de pedra e aplicar umas duas demãos para depois, daí você arranha, não com uma faca, né, gente? Passa a unha para ver se está firme mesmo e fixa a tinta, tá? Eu acho isso, eu acho que dá para a gente testar várias possibilidades. Uma outra possibilidade é o primer também, aí tem que procurar um primer adequado. Eu uso a goma laca como primer, talvez a chalk paint também dê certo, eu não sei se alguém aqui já fez, mas eu já recebi fotos de inscritos que usaram a chalk paint para pintar armários de cozinha e deu certo. Não sei, vamos ver se alguém aqui já fez isso. Para mim, gente, o método que para mim foi o que eu mais gostei, que eu achei mais simples, mais seguro, eu me senti mais segura assim com tudo foi o da goma laca. Na verdade, eu pensei nessa ideia, né? eu não tinha visto em lugar nenhum, até hoje eu não vi, isso já faz uns cinco anos ou quatro anos, e falei com o pessoal da True Colors, eu ainda tinha uma parceria com eles, e eles me mandaram essa goma laca base de álcool e eu testei num pedaço pequeno, sempre, gente, que a gente tem uma ideia, a gente tem que testar num pedaço pequeno, ou assistir um vídeo no YouTube, mas mesmo assim, às vezes pode funcionar para mim e para você não. Às vezes, não sei se a marca, que nem teve gente que comprou uma laca base de água, não funciona. Então, assim, o legal é você pegar um pedaço pequeno daquilo, no caso aqui, eu peguei uma gaveta que tinha aqui na cozinha, que era do mesmo material, e testei para depois fazer em tudo. Por quê? Você imagina se eu pinto tudo e o negócio sai? Você quer morrer, né? Do coração, porque aí você vai ter que lixar tudo para depois aplicar um produto adequado. E, claro, hoje em dia, existem tintas multi-superfície. Tem uma, eu acho que é da Coral, que pinta tudo que é coisa. O que são essas tintas? São tintas epóxi. Aí, das tintas epóxi, você tem epóxi à base d'água e epóxi à base de solvente. A epóxi à base d'água, eu já usei, já pintei um lavabo, um banheirinho da minha casa, ficou super legal, só que ela não é legal para áreas molhadas. Mas, se eu aplicasse aqui, também ia dar certo. Só que ela é uma tinta que é bem mais cara, tá? Tinta epóxi à base d'água ou essa multi-superfícies que eu acho que é da Coral, que tem bastante gente que me fala, ah, Everon, você já usou, você vai economizar um tempão. Mas, gente, às vezes você quer usar uma coisa mais barata, né? E o MDF que tem revestimento branco, você já pintou algum? Eu estou pintando agora uma fórmica, Ana Leide, é branca, né? E assim, exatamente, o epóxi é caro e muito obrigada, Silvia. E assim, o que mais que a gente pode usar? O epóxi à base de solvente. Essa tinta não sai nem a pau, só que além de ser cara, ela é uma tinta que você tem que usar um catalisador. Eu já vi alguns youtubers fazendo, teve uma pessoa que pintou uma pia de granito, de branco. Gente, não sai, mas nem que você pegue uma peixeira, eu acho que aquilo lá sai depois que seca. Só que assim, eu, gente, eu não... Primeiro, são tintas com cheiro muito forte, me faz muito mal. É uma tinta bem mais cara e às vezes você está querendo pintar um negócio, mas não é nada assim que você vai... Sei lá, eu estou pintando essa gaveta, eu não vou comprar uma tinta super cara para pintar, sabendo que eu posso usar um outro produto que vai dar certo também, né, gente? Boa noite, Deise. Espera aí, deixa eu ver o que a Silvia escreveu. Ah, tá, a Silvia já tinha lido. Então, assim, gente, existem muitas possibilidades. A que eu estou fazendo aqui, que é com a goma laca, é uma possibilidade que eu adoro e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas, assim, podem usar que nem o Ale falou que não gostou de usar numa madeira que ele usou e tal. Então, depende muito. Para laminados e fórmica, na verdade, a fórmica é um laminado, né, Wagner? Então, para laminados, eu gosto muito dessa técnica da goma laca, tá? E exatamente, o catalisador, se ele secar antes do tempo, você perde o trabalho. Se você usar um pouco e não usar tudo, você perde o trabalho, que é também a mesma questão do rejunte com catalisador, né, o rejunte epóxi. Tem gente que me liga desesperada, ah, eu fiz um trabalho, você restaura porque o rejunte secou. Diz que não sai nem a pau aquilo, né? Então, eu já falo, eu não restauro porque nem eu uso esse rejunte. O rejunte acrílico já dá trabalho, imaginou o epóxi. Então, agora, gente, eu vou começar a fazer aqui com vocês a nossa pintura, o fundo da pintura, tá? E o que eu queria falar pra vocês, esse, quando eu peguei esse móvel que era torneado, eu até postei no meu Instagram, era uma madeira bem, bem escura, daquelas que, se você pintar sem um negócio antes, vai amarelar, não vai nem mais amarelar, vai ficar marrom, tá? Então, olha lá, o Wagner falou que pintou um fogão de lenha com epóxi e ainda está lindo. Exatamente, se você quer uma coisa durável, isso aqui também dura, mas o epóxi é outra história. Eu conheço gente que pintou a cozinha, a área molhada com essa tinta epóxi, gente, a cozinha está lá há 10 anos igualzinha, só que ela fica bem brilhantona, né, Wagner? Eu não sei se você pintou com epóxi com catalisadora, você pintou com a tinta epóxi com catalisador, foi isso? E a gente vai, enquanto a gente conversa, a gente vai pintar aqui, né, gente? Gente, a Frida simplesmente catotou. Para quem chegou depois, olha só, gente, eu estou com uma hóspede aqui, ela é a coisa mais querida do universo e ela ronca. É uma Bulldog francês, mas não é minha, tá? E eu estou apaixonada por ela, olha a cara dela, está olhando para a minha cara, gente, ela é muito fofa, mas ela logo irá embora. Boa noite, tenho uma estante de madeira e gostaria de reformar. Sei que tem que lixar antes, mas gostaria de pintar e gostaria de... Então, aí você tem que assistir, Miriam, os vídeos aqui do canal. Hoje a gente está pintando fórmica, é uma aula específica, mas aqui no canal tem uma playlist de pintura em móveis maravilhosa, quem está aqui pode contar para a Miriam como que são os vídeos de pintura em móveis do canal. Tem curso de pintura em móveis que eu vendo online e tem mais vídeos de pintura em móveis para os membros do canal, tá? Então, tem várias opções para você. Ah, tem epóxi. Ah, sim, a base d'água tem que não brilhar, mas a epóxi com catalisador acho que ela brilha para caramba, a não ser que evoluiu. Olha só, gente, vamos lá aqui pintar? Vamos acabar essa partezinha? Porque eu quero que vocês vejam como quem quiser pintar a fórmica aí... Gente, olha lá, a Ana Leide já pintei com a Tchalk Paint com tinta spray e deu super certo. É, tinta spray sempre dá certo, né? Espera aí, gente. Vocês estão me escutando, gente? Muito obrigada, a Débora está falando que os vídeos são mara. ó, a goma laca com álcool, eu ia falar com artesanato, com a base de álcool, eu compro em loja de artesanato, tá? E tem muitas online, você só pesquisa a reputação da loja que você for comprar, Mercado Livre ou a loja mesmo com site, você vê a reputação da loja, aí dá para você comprar tranquilo. Gente, ah, aqui, essa parte, porque assim, eu vou fazer a pintura orgânica, claro que não vai ser hoje, vai ser na quinta, tá, gente? E eu vou, eu vou deixar então uma pintura bem lisinha, eu não quero marca de pincel aqui, então como que eu vou pintar se eu não quero marca de pincel? Gente, vamos ver aí quem está afiado, quem está prestando atenção em tudo que eu já ensinei nesse canal. Vamos lá. E o pessoal está recomendando o canal. olha lá, Sebastiana, Isabel também. Sebastiana, não dá para ter um vídeo de tudo, tem coisa que tem no curso, muito bem, com rolinho. Rolinho, então eu estou aqui com uma tinta, tá, essa tinta, que tinta que eu gosto de usar de fundo? Tinta latex, tá, e vou usar um rolinho. Gente, meu rolinho está meio velhinho, mas ele está ótimo ainda, então vou usar ele. Eu vou dar uma demão bem assim, não, vou usar rolinho, tá, gente? Eu vou dar uma demão de branco aqui, que na verdade vai ser meu fundo, porque não vai ser essa cor, afinal, eu acho, né, não sei. Então, ó, vocês estão conseguindo ver, gente? Eu quero que vocês vejam tudo que eu estou fazendo. Vamos lá. Sempre no mesmo sentido, né? Estou pintando porque já secou tudo, tá, gente? Essa demãozinha de goma laca, ela seca razoavelmente rápido, hoje também não está muito frio e tal, tá vendo? Ela, na verdade, se eu decidir deixar branca, aí eu vou pintar com outra tinta finalizadora ou com essa, mas vou dar mais demãoz, mas eu estou pensando numa outra cor aqui que me veio na cabeça desde o começo que eu pensei, tá? Peraí. Rolinho de espuma, é isso mesmo, tá, gente? Verou epóxi é um polímero, ai, o Franklin é a pessoa que mais explica coisas boas. O epóxi é um polímero de primeira linha, top da cadeia química, epóxi à base d'água pode ser qualquer coisa menos um polímero, é um verniz metido à besta, é que eles usam, eles vendem como epóxi, sabe, Franklin? Mas, então, é um metido à besta, menino? Não é um epóxi, é, vamos, eu vou pintar essa parte aqui para vocês verem bem. E assim, ó, gente, quando eu vou pintar a coisa que tem cantinhos, eu pego um pincelzinho para fazer os recortes, porque o rolinho não alcança tudo. Eu pego um pincel de cerdas macias, tá, para fazer os recortes. O Franklin entende tudo dessas coisas de materiais aí. Ó, vou fazer todos os recortezinhos para depois usar o rolinho, tá, gente? Eu quero saber quem está aqui na live, quem vai fazer o desafio da Verocramer, hein? Coloquem aí, quem for fazer o desafio, escreva eu aí. Enquanto eu faço esses recortes aqui, deixa eu abaixar um pouco para vocês conseguirem enxergar. E se eu não ouvir nenhum eu, vou ficar muito chateada, galera. Eu vou. Uma pessoa vai, né, Isabel? Pode ser, mas dá super certo. É, ele dá muito certo, porque eu pintei meus azulejos todos, só que assim, não dá para a área molhada. Eu acho que o que o Franklin está querendo dizer é que teria que cobrir áreas molhadas e tudo, e ele realmente não cobre, tá, gente? Isso aí, só insonho. Só Isabel vai fazer o desafio, gente? É isso mesmo? Confere, produção. Deixa eu só ajeitar aqui que eu dei uma pequena... Agora peguei muito, mas vamos lá. Agora vamos pintar aqui dentro onde eu fiz o recorte. e claro que só amanhã, depois que a tinta curar, eu vou ver se ela realmente fixou. Infelizmente, não aposto agora, Dodó e Marilove, te desejo melhoras. Cada um vai se desafiar. Eliane, eu sugiro que você entre no nosso canal, no Telegram, e também veja esse vídeo aqui desde o começo, que aí você vai entender o nosso desafio. Cada um vai fazer o que quiser que seja um desafio para a pessoa e aí virar com as questões, com as dúvidas, relacionado ao que eu ensino, claro, né? Se a pessoa falar vou fazer uma colcha de patchwork, não vai ser comigo. Olha só, gente, como o branco vai cobrindo tudo, quem que está falando ali? Ah, tem mais gente. Eu já vou passar o link de novo do Telegram para você, tá, Eliane? Para quem tiver interesse. Agora, gente, isso aqui que eu estou ensinando não é... Eu me desafiei a pintar essa gaveta, tratar e tatatar. Mas isso aqui todo mundo pode assistir, todos os vídeos do canal, não é só quem vai fazer o desafio, tá? E eu sei que tem gente que vai fazer o desafio que não está aqui hoje. Vocês estão vendo tudinho, gente? Essa gaveta vai ficar show de bola. Claro que eu não vou pintar toda ela hoje, porque não dá nem para virar todos os lados, né? Isso aqui não vai secar rápido. Deixa eu pintar essa partezinha aqui. Obrigada, Débora. Na verdade, gente, enquanto eu pinto aqui, eu vou falar para vocês. Eu gostaria muito de fazer um azul claro aqui, um azul meio hortência, sabe? Mas eu não sei, porque eu já vi um trabalho que eu achei que ficou muito bonito com fundo azul. E eu acho que o fundo branco para isso aqui, sei lá, não sei, eu acho que é muito comum. mas aí não sei. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Então, Mari, eu estou pensando muito numa parede, tá? Espera aí, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Vou ver se toma coragem e faço uma moldura grande oval. Toma coragem, Eliane. Está ótimo. Alguém já... Eu nunca usei verniz PU. Estou pensando numa parede eu também, Mari. Oi, amada, virou, sou tua fã faz tempo, sempre no secreto. Obrigada, Vera. Então, eu vou fazer... Então, mas o verde escuro eu acho que vai ficar... Será, gente? O que vocês acham? Que cor vocês sugerem? Eu já fiz, para pintura orgânica, o fundo da cerâmica, o fundo... O azul, né, gente? Eu também acho que vai ficar bem legal. Já fiz esse aqui, que esses vasos estavam muito velhos, já estavam pintados. E... Faz o azul, Hortência, por favor. Gostei disso, Vera. Gente, eu quero agradecer para as duas pessoas que doaram um dinheirinho aqui para o canal pelo superchat, viu? Estou emocionada que apareceu de novo para mim aqui agora. Muito obrigada. E, gente, vamos deixar like nessa live que, olha, tem muita gente online e muito pouco like. Deixa eu mostrar para vocês como esses vasos eram antigos. Vocês estão vendo aqui que tem umas marcas, ó? Tinha uma pintura em alto relevo, umas florzinhas, tá vendo? E eu pintei por cima. Aí eu fiz um fundo bege, claro que diferente, né? Da cor da cerâmica e fiz a pintura orgânica. Só que eu acho que a gente tem que pensar muito bem nesse fundo. Vocês entendem? Da gaveta, porque a gaveta é uma coisa bem maior. E essa gaveta, Mari, Maristela, querida, eu estou fazendo, treinando para fazer a pintura orgânica numa parede aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito, né? O azul hortência. Deixa eu pintar aqui com vocês enquanto a gente vai conversando. Olha, o Wagner perguntou se alguém já usou o verniz PU. Wagner, eu nunca usei. Eu sempre uso vernizes à base d'água ou resina à base d'água. O máximo que eu já usei foi resina à base dissolvente. É super chat. Eu não sei como é que usa, gente. Eu sei que ele está ali embaixo. Meninas, vocês sabem ensinar como é que usa esse tal de super chat? Eu acho que está escrito tipo, contribua com o canal. É uma coisa do próprio YouTube, tá? Olha lá. Ah, o Franklin é ótimo. Deixa eu ler o que ele escreveu aqui. Enquanto isso aqui seca, eu vou ler e vou conversar com vocês. Porque hoje a gente está contendo. peraí. A única rival do epóxi é a laca tradicional. Não é a goma laca, sim. É a laca da pintura do Rolls Royce. Sim, pintura em laca, né, Franklin? Ah, com certeza. Todo mundo aqui vai comprar um Rolls Royce, Franklin. Então, gente, alguém sabe explicar como é que usa o super chat? Super chat? Olha lá, a Eliane está falando que já usou piso verniz. Acho que não é bem isso. É PU, né? Altamente tóxico. Eu não escuto, eu não escuto, é que a Sarah falou que está ouvindo. Eu não uso muita coisa à base de solvente porque me faz mal e eu procuro usar, eu procuro trabalhar com produtos à base d'água. Mas, claro, eu sei que tem trabalhos que exigem, por exemplo, a pintura em laca que exige outro tipo de produtos, né? Mas daí eu nem faço, né? Porque não é para mim. Boa noite, Jomery. Olha só, você, deixa eu chegar pertinho aqui que hoje eu estou meio Mr. Malu. Você pode assistir tudo depois que a gente já está quase uma hora aqui. Então, eu também, eu uso produtos à base d'água, não tenho alergia, já tive, mas eu me curei com homeopatia, sei que um monte de gente vai, não vai acreditar, mas é verdade, eu tinha uma rinite horrível, mas faz muito mal para mim, eu sinto a minha respiração e esses produtos, por mais que você não sinta, eles atacam a gente, você tem que usar uma máscara específica, aquela que tem dois respiradores, aí tem que ver o filtro da máscara. Então, assim, eu acho que cada macaco no seu galho. na verdade, o que eu procuro ensinar aqui são produtos, até essa goma laca à base d'álcool, ela é um pouco mais forte, ela é a base de álcool, não é a base d'água, mas dá para trabalhar. E é claro, o que eu falei, quando eu não estou aqui, eu estou usando com máscara e num lugar arejado, tá? por exemplo, o removedor de tinta que eu uso em janela, tá, 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 ele também é super, é tóxico também, então eu uso no lugar arejado, uso máscara, tá, 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 só que agora parece que tem um removedor que usa produtos atóxicos ou menos tóxicos, então eu vou atrás dele, eu vou procurar sempre usar coisas que não agridam o ambiente e não agridam a gente, tá? Mas é claro, eu já usei verniz, verniz não, resina à base de solvente quando eu queria uma coisa parecendo uma laca, até por um brilho de uns vasos, enfim, é isso, né? Ó, a Eliane está falando que para doar, clica no desenho de cifrão do lado direito da tela onde nós escrevemos, aí aparece o que você tem que fazer, é que eu nunca fiz isso, então eu não sei, mas eu sei que tem um lugar ali, ah é, tem um cifrãozinho, aqui, deixa eu clicar no cifrãozinho aqui, ah é, você pode enviar uma imagem GIF ou um superchat, que é uma mensagem em destaque, ou se tornar membro do canal, é isso mesmo, você clica no cifrãozinho que está ali onde vai comentar, e aí você pode doar, você pode se tornar membro do canal, você que escolhe, porque esse valor extra ajuda muito a gente que é produtor de conteúdo, mas eu só estou falando isso porque duas pessoas hoje doaram, fizeram esse super sticker, né? obrigada, viu meninas, obrigada mesmo, isso valoriza muito o meu trabalho, além de vocês estarem aqui, que eu agradeço demais, e agora gente, eu queria perguntar, quem está pensando em fazer o desafio, mas ainda está na dúvida, vamos ver, a Bete é membro do canal, exatamente, pode usar verniz em spray após pintura com esmalte à base d'água? Olha, você pode, Manuel, mas não é necessário, porque o esmalte à base d'água, ele cria uma película protetora, você pode ver que quando ele seca na lata, ele vira um plástico, né? Que é diferente da tinta PVA, por exemplo, então, ele já tem uma camada protetora, agora, você pode usar se você quiser uma proteção maior, às vezes eu pinto com esmalte à base d'água e aplico a resina à base d'água em cima, e eu fiz isso até na semana passada em alguma coisa que eu fiz, que eu estou tentando lembrar o que é e não consigo, porque é tanta coisa que a gente faz, mas dá para usar assim, tá, gente? Bom, eu não sei, eu, a Eliane vai fazer o desafio muito bem, a Anabela vai fazer o desafio, é, eu estou perguntando mais para quem está em dúvida, quem está com medo, que eu queria poder ajudar quem está com medo, aliás, teve uma moça, a Eliane mesmo que falou do desafio, que eu falei para ela assistir o vídeo inteiro depois, e entrar no nosso canal no Telegram, que eu vou colocar aqui para você, Eliane, porque tem um grupo atrelado a esse canal, aí é só você clicar em conversar. O desafio, Mônica, na verdade, cada pessoa vai se desafiar com uma coisa que ela tenha medo de fazer e que tenha a ver com as coisas que eu ensino, tá? Eu não fiz, nunca usei esse verniz, Ana Paula, tá, gente? Então, eu vou sugerir que vocês depois, vocês que estão perguntando agora, que chegaram depois, assistam o vídeo desde o começo, mas é assim, ah, eu vou me desafiar a fazer uma mesa de mosaico que eu nunca fiz, eu quero assistir os vídeos da Verô, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, eu não vou ensinar você a fazer tudo, né? Que aí é uma consultoria, mas eu vou te ajudar com as suas dúvidas, a gente vai se ajudar, então, eu criei, além do canal no Telegram, tem o grupo atrelado a esse canal, ele tá, geralmente, silenciado, mas às vezes eu vou abrir esse grupo pra gente poder conversar sobre coisas ali, sobre desafio, tô com medo, o que que eu faço, o que você acha legal, tá, 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 muito bom, gente, gostei de ver. Então, ó, bora lá pro nosso grupo no Telegram, gente, eu tô passando o canal aqui e o grupo tá lá, tá? Bom, 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 bom. Olha, se lê, mas você não tem nenhum material aí na sua casa que você possa reaproveitar, tu falou da massa corrida pra preencher? É, a massa corrida, gente, porque hoje isso aqui não vai secar e eu vou querer já começar a pintura, tá? Então, eu passei a tinta latex depois da pintura, tá, Alice? Depois, por cima da goma laca, né? Dá pra fazer pátina? Sim, Isabel, depois que você passa a goma laca, o processo de pintura é igual a qualquer outro processo, então você pode fazer pátina, pintura orgânica, você pode fazer uma pintura lisa, você pode fazer o que você quiser e aí você nem vai falar que essa gaveta era de fórmica, entendeu? Isso que é muito interessante. Aí, gente, a semana que vem eu já vou trazer a gaveta pintada de... A semana que vem não, quinta-feira eu já vou trazer a gaveta pintada de azul. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar onde ainda faltou a goma laca, né? E aí eu vou aplicar essa pintura aqui, a goma laca em tudo que tá faltando, vou dar uma de mão de tinta branca, tá, Alice? Tinta latex branca, e daí pode ser latex da parede que sobrou, essa que eu tô usando é uma tinta de parede, tá? Fátima, eu não esqueci da sua gamela, você não morre mais, porque eu passei pelo moço da gamela, só que eu tava correndo, que ele vende no final de semana, lembra que eu falei? Eu vou dar uma conversada e ver se ele me faz um desconto, nem que seja uma gamela pequenininha, eu vou fazer pra você. Eu ainda pensei, será que a Fátima não desistiu de mim? Mas tá sempre aqui, né, Fátima? É, coração casmão pra gente, né? Pode deixar comigo que eu vou fazer tua gamela. Resolvi pintar um móvel de madeira em buia, comprei um fundo preparador, a base d'água e tinta de esmalte e base d'água, muito bom. Não, é, na verdade, linda, ou você vai usar a goma laca ou a chalk paint, tá? Pra fazer o seu primer. Eu tô usando a goma laca como primer, tá? E... Olha só, gente, vamos falar aqui, então, vou finalizar isso aqui, porque quem quiser fazer alguma coisa parecida, mesmo que não seja do desafio, vai me entender. Mas aqui no canal tem dois vídeos ou três de como pintar fórmica, tá? Fórmica e laminados. Agora eu descobri que a fórmica é um laminado. Wagner, muito obrigada. Alice, você participa, por favor, do desafio. E quem não deixou like aqui, já deixa. Quem não se tornou membro, se torna membro. Quem for querer se tornar membro. E vamos agora ao final do vídeo. Olha só, gente, uma de mão de goma laca, uma de mão de tinta latex, tinta de parede branca, mas pode ser tinta de artesanato? Pode ser, mas, gente, dá um fundo branco. Verô, por que você dá o fundo branco antes? Porque o fundo branco vai ser a base da minha pintura e porque ele vai destacar qualquer tinta. Tudo bem que aqui a fórmica era branca, então ele está funcionando como base, mas vamos supor que você está com uma madeira. Se você não der um fundo branco e pintar de amarelo, o amarelo nunca vai ser um amarelo igual do potinho que você comprou. Todas as tintas só vão ficar da cor que elas são com o fundo branco, tá, gente? Ele realça as cores, ele deixa as cores como elas são, ele é a base ali da pintura e da cor ser como ela... revelar a cor, vamos dizer assim, tá? Josi, querida, você vai ter que assistir a live desde o começo porque eu já dei a aula toda aqui, eu estou finalizando agora, mas fica aqui com a gente e depois você assiste a live desde o começo. Laminado, fórmica, brilhante, fosco, pode usar a goma laca, tá? Se você for usar a chalk paint, eu vou te aconselhar a testar antes porque tem gente que fala que faz a receita, que não dá certo, então dá uma testada antes, aplica uma de mão, espera de um dia para o outro, depois aplica mais uma ou duas e vê se a tinta fixa bem. Gente, fixar não é para você passar uma faca porque uma faca vai arrancar a tinta, é para você passar a unha de leve e ver se ela fixou. Ops, me empolguei tanto que o rolinho até caiu aqui, meninas e meninos. Então, a gente vai dar uma de mão de goma laca, uma de mão da tinta branca, da tinta PVA. Tem gente que pergunta se pode vir com a esmalte direto. Gente, eu adoro, eu sempre já fiz teste pintando sem o fundo branco latex, direto com a tinta esmalte, eu gosto de pintar com fundo latex e depois passar a tinta esmalte, tá? Aqui, nesse caso, eu vou usar esse fundo branco latex e depois eu vou vir ou com a tinta esmalte ou grafite. É uma cor legal mesmo, hein, Sara? Vamos pensar nisso. Eu acho que eu vou fazer uma tinta esmalte ou vai ser grafite, como a Sara falou, mas eu acho que vai ser um azul hortência. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o esmalte branco, eu comprei a tinta esmalte branca que tinha acabado e usar o pigmento. Vai ser um pouco de azul e muito pouquinho do vermelho, que aí ela vai ficar um roxinho bem clarinho, tá? Verou você conseguiu as brechas e... Não, brochas, né? As... Como é que chama aquilo? O pincel pituar. Eu não consegui porque eu nem procurei. Na verdade, nas lojas daqui só tem o pequenininho que eu tenho aqui, né? Vocês já conhecem. Mas a Bete colocou um ícone que sou... A minha foto. Como que você conseguiu esse ícone, Bete? Trinchete, minha aluna querida que tá fazendo um monte de curso, né? Então, assim, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu... A pintura que eu mais gosto de fazer, que eu acho que fica muito bonito o acabamento, é um fundo branco e depois... Latex, PVA e depois vir com a tinta esmalte. O fundo branco eu aplico uma, duas demãos. Por exemplo, aqui vai ser uma demão porque a gaveta já é branca. Se for numa madeira escura, duas, três demãos pra ficar bem branquinho e depois eu venho com a tinta esmalte à base d'água porque esmalte à base de solvente eu acho o cheiro forte, demora pra secar, eu gosto de trabalhar com produtos à base d'água. Quantas demãos eu dou? Depende. Tem vezes que cobre com duas demãos, com uma demão é muito difícil cobrir. Duas demãos a três demãos, tá? E eu já vou vir com ela pintada a não ser... É porque se eu só fizer isso a aula que vem vai ser muito pouca coisa. Se vocês quiserem eu pinto aqui mas eu acho que não vai secar, né? Obrigada, viu, Maria Luzenir? Eu acho que eu já posso vir com a gaveta pintada de azul, né? O que vocês acham, gente? Vamos às opiniões que aqui o negócio é democrático. E eu quero saber se vocês conseguiram aproveitar bastante essa aula. Como que foi pra vocês? Já venho com ela pintada... Na quinta-feira eu já queria começar a pintura orgânica. Lixar uma demão de goma laca, uma ou duas demãos de tinta branca latex pro fundo e depois a tinta latex escolhida ou a tinta esmalte à base d'água escolhida. Muito bem, Alice. Obrigada. Pode muito pintar na aula. Então, Eliane, é que eu acho que se eu pintar aqui... Porque eu tenho muito vídeo meu pintando móvel de uma cor lisa, sabe? Aí eu acho que a gente vai perder uma aula com eu pintando. não vai secar tudo e daí não vai dar pra fazer a pintura orgânica. Então, Maria Luzenir, na quinta-feira você chega aqui 19 horas. Obrigada, gente. Que bom que vocês entenderam tudo. Acho que ficou bem claro, né? Os materiais que eu uso, o jeito que eu pinto. Eu acho melhor, viu, Eliane? Porque senão vai ficar só aquilo ali, né? Porque hoje eu fiz duas coisas. E assim, gente, eu quero que vocês, quem for fazer o desafio, a gente já vai falar sobre o desafio de vocês enquanto eu faço a pintura orgânica, tá? Então, vocês já vêm com questões e quem quiser lá no Telegram, no nosso grupo, também pode conversar sobre o que vai fazer quando eu desilenciar o grupo, que não vai estar sempre aberto, tá? Senão, não consigo administrar, fico doida. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem alguém que já queira falar sobre o seu desafio. E, ó, gente, quem começar a fazer o desafio, quiser postar no Stories do Instagram, que o pessoal ama, né? Eu uso um truque para o latex secar mais rápido. 10% de álcool diluído e 10% de resina acrílica à base d'água. Quebra um galho no frio. Menino, dá print nisso, me manda depois. Eu vou copiar se eu lembrar de colar. Wagner, que truque ótimo. Ô, Wagner, você já esteve aqui nas lives, né? Pode, aproveitando muito, só tenho que sair. Segura para sair para comprar materiais. É, Lida, coloca duas máscaras, vai, eu compro tudo perto, assim, perto do ateliê que tem, tipo, um depósito de construção, porque é lugar grande e eu não estou tendo coragem de ir. Hoje eu tive que ir no correio. O que eu fiz? Catei minha senha, fiquei lá fora quando me chamaram. Eu entrei, tá, 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 coisei, limpei minhas mãos, saí correndo. É assim que eu estou fazendo. Você é muito didática. Obrigada, Rosemary. E o que eu ia falar para vocês? Alguém quer falar alguma coisa do seu desafio? É, tipo, ai, estou pensando em fazer tal coisa, será que eu faço isso? A Anabela já falou que vai fazer pintura orgânica nas gavetas, né? Muito obrigada, gente, pelo carinho, vocês são demais. Eu só quero ver se alguém tem dúvida mesmo do desafio para eu já poder... E, gente, uma coisa que eu vou falar para quem está com vergonha de fazer, primeiro, se você não quiser mostrar, você só mostra para mim. Por enquanto, o desafio não vai ter prazo, mas eu estou pensando em daqui a pouco dar um prazo e até pensar em ver se a gente faz, assim, é que competição, acho meio chato, né? Acho que é só um desafio para a gente se desafiar. O que vocês acham, gente? E, por exemplo, você não precisa falar com todo mundo. Se você tiver dúvida, você fala aqui no canal que ninguém está vendo quem você é. Minha moldura está dourada, vou passar goma laca, pintar de branco, fazer provençal. Vai ficar lindo. Face shield também. Muito bem, Hélida. Eu posso aplicar o desafio em uma cristaleira onde você quiser. José, ele tendo a ver com o que eu ensino no canal, você pode fazer o que você quiser, tá? Vera, você estava falando da pintura orgânica nos quadros. Tem vídeo aqui no canal? Tem sim, eu fiz essas lives há umas três semanas, tá? Tudo... Gente, se você entra lá, tem um negocinho aqui escrito vídeos. Você vai rolando a página, você vai achar as lives de pintura nas telas, tá? Na verdade, a gente, por enquanto, eu não pensei onde vai publicar. Talvez eu crie um Instagram para isso, tá? que eu já queria criar mesmo, mas a gente pode falar mais sobre o desafio no nosso grupo, no Telegram, quando eu desilenciar o grupo, tá? Mas qualquer dia eu posto meus trabalhos para todos. Sigo você há muito tempo, aprendo muito. Obrigada, Maria Luzenir. Estou te esperando 19 horas na quinta, hein, Maria Luzenir? Tenho cadeira de ferro antiga, posso passar batida de pedra? Pode sim, Sebastiana. No espaço pequeno, os pedaços de espelho ficam bem melhor, melhor bem pequenos. Não precisa ser bem pequeno, pode ser mais ou menos pequeno, tá, Maria José? Obrigada, Sabrina. Cirlei, hoje vou publicar o meu trabalho de mosaico de espelho. Ah, eu quero ver, Cirlei, você vai publicar no nosso grupo? Eliane, suas pinturas orgânicas ficaram ótimas em todas as bases que usou e eu nunca tinha feito, gente, para mim, eu me desafiei, porque eu nunca tinha feito. Eu faço coisas orgânicas, mas não esse tipo. Rosimere, eu tenho medo de errar no meu mosaico de CD. Será que risca na hora de passar o rejunte? Eu acho que não risca, porque eu já vi tanta gente que faz e não estava riscado o CD. Alguém aqui já fez mosaico de CD para a gente ajudar, Rosimere? Goma Laca, lojas de artesanato, tá? Goma Laca, base e álcool. Depois, quem não viu, assiste a live desde o começo. A hashtag que a gente vai usar é desafio, deixa eu escrever aqui, peraí, que agora eu preciso estar me aproximando. Vamos aproximar a mesa que esse banco é tão pesado? Desafio da Verocraemer, tá, gente? Essa é a hashtag que vocês podem usar para eu identificar e a gente se identificar. Só que tem que ser coisa que tem a ver com o que eu ensino no canal. Não adianta fazer patchwork, colocar desafio da Verocraemer, que não é. E pode me marcar também para eu ver, porque às vezes eu não consigo ver tudo. Meu Instagram é arrobaverocraemer, tá, gente? A Linda vai participar muito bem, Linda. Vou fazer mosaico nos vasos de cimento, pois mudei para albatúbia, litoral e edifício, pois tudo fica úmido. Olha, Josimere, o que mais legal para você usar é argamassa para a área externa ou a cola adesivo híbrido da Tecbond. Mas essa eu encontro no Leroy Merlin, tá? Não tem live igual a sua. Você responde todo mundo. Obrigada. Ó, Sebastiana, hoje eu estou ralando para responder todo mundo que tem bastante gente. Graças a Deus. Josimere, puxa, a Telegram para mim não dá, pois não tem espaço. Gente, o Telegram é tão bom. Vocês deviam apagar um negócio que vocês não usam muito e colocar. Sério, ele é leve e é maravilhoso. É um aplicativo super seguro. Mas se não dá, bora lá para o Insta. a hashtag a gente vai usar no Instagram, tá? Josimere. Aparecida. Fiz a parte na Provençal, mas passei só uma demão de goma laca e escureceu em alguns lugares. Jura, Aparecida, porque na minha eu passei uma demão e deu super certo. Então, na dúvida, gente, podem aplicar duas demãos, né? Quem tiver dúvida, dúvida de se vai escurecer ou não. Olha eu brincando com a Bosch Gol. Se aperta ela, ela funciona. É muito legal. Fiz uma moringuinha linda com pintura orgânica. Silvia, manda para mim. Ou você foi... Não, não foi a moça que me mandou uma moringa maravilhosa. Foi você que eu até repostei nos stories. Gente, tudo que vocês me marcarem nos stories, marca, tem que marcar, senão eu não consigo repostar. A não ser que seja no feed. No feed é onde a gente coloca as fotos, tá? No Instagram. Aí, se for no feed eu consigo repostar. Mas nos stories tem que me marcar, senão eu não consigo repostar. Arroba Verô Craemer. Hashtag desafio da Verô Craemer, tá? Ou aprendi com a Verô, no caso da pintura orgânica, né? Essa parafusadeira aqui é muito legal. Fazia tempo que eu não usava ela, às vezes, gente, eu esqueço. Porque como eu usei anos e anos e anos, eu não tinha uma ferramenta, eu esqueço que eu tenho algumas coisas hoje em dia, sabe? E eu tenho uma parceria muito legal com a Bosch e é uma empresa maravilhosa, então por isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Não é jabá, não, viu, gente? São ferramentas muito boas. Como eu falo da minha lixadeira da Maquita, que eu amo pra caramba, né? Mas a Maquita eu não tenho parceria. A Bosch eu tenho. Todo mundo tem stories, Silvia Helena. Quando você vai postar, ele pergunta se você quer postar no feed, que é onde posta as fotos, ou no story. Story é aquela bolinha que quando você clica, as coisas que ficam lá desaparecem depois de 24 horas. Todo mundo tem stories. Se você não entender muito bem, pede pra alguém que entende te ensinar, alguém que esteja perto de você, entendeu? Pra você, porque todo mundo tem stories, tá? Que mais, gente? Alguma dúvida a mais do desafio? O que eu queria falar pra vocês? Gente, eu vi ali que tem gente que tá com medo, né? Pelo... Uma enquetezinha que eu fiz no Telegram. Tem gente que tá pensando em participar. A parafusadeira você tem que procurar na internet, tá, Vera Beatriz? É Bosch Go. Quer ver? Deixa eu escrever. Que eu saiba, é Bosch Go. Você escreve o nome dela, aí você vê onde tem pra vender, e compra numa loja que tem a reputação boa. é Bosch Go. Que eu saiba, é assim que é o negócio. Se alguém puder pesquisar pra mim, eu agradeço, mas é isso aí. Aqui, ó, o Go. Tá vendo? Só que tá ao contrário, né? Eu acho que é isso aí. E aí eu vi que muita gente tá pensando em participar, mas tá meio assim. Gente, primeiro, você não precisa... Se você quiser fazer o desafio só pra você e nem mostrar pra mim, não precisa. E é claro que é muito legal a gente poder compartilhar e tá, 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 porque as pessoas se ajudam pra caramba. Uma ajuda a outra a perder o medo, a perder a insegurança. Então, por isso que eu acho legal a gente poder compartilhar esse momento, sabe? Por isso que eu acho bom todo mundo que quiser participar e perder o medo. E se você achar que não ficou legal, pelo menos você tentou. Vocês não acham isso, gente? Eu penso muito assim, sabe? Quando eu fui fazer essa parede aqui, vocês acham? Vocês acham que eu tava, assim, super segura? Gente, que medo. Aí eu fui lá no depósito, comprei a marreta, comprei a... Como chama aquele negócio, gente? Marreta é um martelo pesadão. E... Talhadeira. Comprei... O homem até ficou olhando pra mim e eu falei pra ele Ah, se ninguém vai fazer pra mim, eu mesma vou fazer. Daí ele ficou olhando, acho que ele pensou Ah, tá. E eu fiz. Sabe? Foi difícil. Fiquei com muita fome. Gente, dá muita fome. Fiquei com medo de dar errado, de estragar os tijolinhos. Mas ficou super legal, gente. Aí eu fui testar um produto pra impermeabilizar e daí eu fui na loja e eu perguntei pra um monte de gente. E assim vai. Então, aqui, vocês vão ter o meu respaldo de que eu vou ajudar no que for possível. Assim, no que eu puder ajudar, por isso que eu tô querendo fazer. E às vezes a gente fica inseguro, fica assim Ai, não sei fazer nada. Ai, eu tô triste com tudo que tá acontecendo. Gente, vamos meter a mão na massa que pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa útil. Faz pra tua casa, né? Obrigada, linda. Talhadeira. Faz pra tua casa, faz pra você dar um presente pra alguém, né? Eu faço muita coisa pra vender, muita coisa eu dou de presente e assim vai. E tanto que aqui no ateliê fui eu que fiz muita coisa porque eu não ia pegar uma pessoa pra fazer porque todo mundo cobra caro pra caramba. Claro que tem coisa que a gente tem que pagar, mas tem coisa que não, né? A Anabella já deu a tinta preta com rolinho pra fazer as gavetas. Eu vou trazer então minha gaveta já pintada pra gente... Ó, já tá secando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pra gente finalizar a nossa live. E assim, gente, como eu falei pra vocês, a outra demão, a tinta final pode ser a tinta latex também, tá? Ou pode ser o esmalte à base d'água. Eu quero fazer uma parede, só que moro de aluguel. Então, aí pintar com a pintura orgânica é fogo, porque depois pra você pintar por cima é difícil, viu, Eliane? Pra cobrir tudo. Isso mesmo, Anabella. Olha só, gente, eu não sei... Vamos ver pelo reflexo da luz, vocês vão ver que tem lugar brilhando e lugar sem brilhar. Ah, tá vendo? Tá tudo fosco já, já tá secando, né? Exatamente, Isabel. É que tem gente que tem um pouco mais de medo, né? Que nem aqui no preto, eu não vou raspar a unha agora porque isso aqui não tá muito seco, tá? É, tinta colorida com corante. É isso aí, gente. Esse preto eu vou dar mais uma demãozinha, tá? Porque eu tô achando que ele ainda tá muito forte. Mas o resto vai ser uma demão. Aqui ainda tem tinta brilhando, vocês estão vendo? É porque ainda tá secando, tá? Então, depois eu vou pintar tudo, vou deixar ela uma demão só e no preto duas e aí eu venho com azul hortência. É claro, gente, que se você quisesse pintar de preto, não precisa fazer todo esse fundo branco, você já vai com preto. Mas as outras cores, eu indico um fundo branco, tá? Verou a minha fórmica, ficou amarelada quando passei massa na rachadura. Teria que ter passado uma goma laca antes, né? Mas eu também não teria pensado nisso, não, viu? A minha também ia amarelar. Vou comprar furadeira, maquita e bosh. Você deu... É, eu gosto de ferramenta maquita, bosh e devalt. São as que eu mais gosto de usar. Mas tem gente que compra umas ferramentas que não são... São mais assim... Vamos dizer assim... Não são marcas, assim... O Alê, não sei se ele ainda tá aqui, comprou uma Filco, falou que é ótima. Acho que é isso, se não me engano, tá? E lixadeira, eu sugiro uma marca boa, tem várias. Maquita, bosh, a Skill é muito boa, só que uma com coletor de pó. Gente do céu, não usem coisa sem coletor de pó, tá? É outra vida quando tem... Ainda espalhe um pouco de pó, mas não é a mesma coisa se você usa sem coletor. Gente, às vezes eu lixava coisas sem coletor de pó. Meu Deus do céu, minha oficina. A Cirlei decidiu que vai fazer pátina nas cadeiras da casa da minha sogra. Yes! Aí sim, tô convencendo vocês a fazer o desafio, né, gente? A maquita, na verdade, a maquita é uma serra circular. Ninguém precisa comprar isso aqui por enquanto, tá? Porque ela é uma serra pra cortar ou... É evoluída. Quer uma serra? Compre uma tico-tico. Mas tem a marca maquita, que é com K. Maquita. Ela é maravilhosa, essa marca. A Bosch é maravilhosa. A Devalte, a Starret, não sei como é que fala, também é muito boa. Então, essa lixa, é a lixa que é uma espuma? Tem uma espuma? Se for essa, também tá difícil de achar aqui em São Paulo, viu? É, é a de espuma. Gente, eu também não tô encontrando. Eu ganhei um monte dessa lixa de uma loja que chamava Toolbras, só que eles fecharam. Eu vou procurar na internet, mas outro dia eu procurei e só achei umas lojas esquisitas. É, a maquita é pra cortar piso e azulejo. Acho que ninguém precisa disso aqui agora. Então, exatamente, tem outras boas de marcas mais em conta. tem a Black & Decker, tem a Skill, que é a segunda linha, não é a segunda linha, é a linha caseira da Bosch, né? Tem várias marcas boas, gente. Não é só, ai, compra uma Devald. A Devald é super cara porque é uma marca profissional, né? O coletor de pó, se a lixadeira tiver coletor de pó, ele vem junto. Se você comprar uma sem coletor, não adianta querer comprar depois. Eu tenho uma serra circular, eu usei pouquíssimas vezes porque ela é muito perigosa e toda vez que eu ia usar, eu rezava antes de usar. Eu prefiro não usar. Ah lá, lixa com espuma na loja Grid. Vou pesquisar, Eliane. Gente, então vamos nos despedindo, né? Quase uma hora e meia de live, isso é pros foros. Eu não tô mais forte, gente, não tô indo na academia. Vou te falar, perdi toda a minha massa magra, ninguém merece, né? Quero pedir pra quem não deixou like, deixa like aqui, vamos ver se vai aumentar? Vamos ver se alguém aqui vai lembrar, já aumentou um? E olha, nosso encontro marcado, quinta-feira às nove horas. Então, Fátima, esse coletor de pó é bem importante, eu até falei disso num vídeo que eu fiz, que eu mostrei uma sem coletor e uma com coletor e falei que a diferença é bem grande. Mas tudo bem, você vai usando o que você tem. Eu usei por muitos anos uma que não tinha coletor de pó, tá? Muito obrigada pelo carinho, todo mundo, deixem like, depois se vocês puderem compartilhem esse desafio, compartilhem o canal, compartilhem as lives, comentem aqui no vídeo, depois que ele processar e ficar disponível, comenta, porque o YouTube dá muito valor pra isso, tá? e me ajudem a compartilhar. Quem quiser se tornar membro vai ser muito bem-vindo, quem quiser fazer os cursos online vai ser muito bem-vindo, vocês que estão aqui estão muito bem-vindos sempre, quinta-feira espero vocês e a gente vai se falando no Instagram e no Telegram, vocês já anotaram tudo, né? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? A alegria é sempre minha, viu, gente? Eu gosto muito de estar com vocês, de verdade. vocês também são mil, obrigada a vocês, ninguém mais tem dúvida de nada, então tá. Fiquem com Deus, tenha uma semana abençoada, foi muito boa essa live e espero vocês na quinta pra gente fazer pintura orgânica, tá bom? Marlove, eu vou responder quando eu puder, porque agora eu vou dar um tempinho que quando eu acabar a live eu fico cansada, mas aí a gente conversa sim, tá bom? Assim que eu puder te responder, eu te respondo lá no Telegram. beijo, 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 fiquem com Deus.